Salve, salve, queda livre! Vamos continuar o nosso probleminha então. Esse é o último vídeo, a gente para casa pra vocês tentarem fazer, resolver o mesmo problema da esfera condutora, utilizando agora a ideia da ótica geométrica. Analogia, olha o nome do negócio, o método das imagens. Beleza? Deixei aqui os resultados nossos, só pra gente comparar. O problema nosso era qual? Tem uma esfera condutora, aterrei ela, coloquei uma carinha que é uma distanciada do seu centro, vai rolar aquela indução toda de carga, um tanto de elétron vai ficar aqui, consequentemente essa aqui vai se atraindo, esse carinha vai se atraindo com uma força F, que era o que a gente precisava descobrir. O método das imagens me diz, encontre uma configuração de cargas pontuais que gere a mesma equipotencial, foi o que a gente fez na hora passada, etc e tal. Agora a gente vai encontrar essa carga imagem utilizando a ideia de ótica mesmo, sem discutir tanta aquela física lá, de zerar o potencial e tal. Que no fundo acontece, né turma? Agora é um macete aqui, né? Beleza, então vou calar o meu problema. Tem alguma carga aqui em linha? A carga imagem, né? Ela está aqui em algum lugar, a gente sabe já que ela é negativa, e ela está em algum lugar que eu tenho que achar, a gente já chamava isso aqui de B. Você lembra? Esse tantinho aqui, ó. Então ali os resultados que a gente encontrou, o Q' e o B, e a gente vai comparar. Eu vou calcular de novo a força. Se eu achar o mesmo Q, o mesmo Q' e o mesmo B, a força vai ser a mesma, né? Beleza. E aí qual que é a logica que a gente pode fazer aqui, pessoal? Com a ótica, né? É imaginar, então, que eu tenho um espelho esférico aqui, esse é o meu objeto, então, identifique quem é quem, tá? Não precisa sair fazendo as pontas. Isso aqui é o meu objeto, né? E aquilo ali é a minha imagem, a gente chama isso, inclusive, de carga imagem, não é isso? Se esse é o meu objeto, porque você tem que tomar cuidado, né? Esse espelho depende de onde você está olhando. Se essa aqui for a face refletora, é um espelho côncavo. Se for essa aqui a refletora, é um espelho convexo. Ué, como esse aqui é o objeto e essa aqui é a imagem, vou até desmanchar um pouquinho aqui para a gente conseguir identificar legal. Qual que é a face refletora? É essa aqui, né, pessoal? O objeto está aqui, vai formar a imagem aqui dentro, então, aqui, ó, vamos desenhar aqui, ó, os cabelinhos aqui, não é isso? Então, aqui, ó, a face refletora é essa, então, o espelho convexo, né? Essa aqui é a face convexa. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Temos um espelho convexo. De acordo? Então, vamos jogar na equação de Gauss lá, né? Um sobre F, um sobre DI, mais um sobre DO. Vamos só localizar essas coisas, ó. O meu BO, o meu DI, o meu F. Beleza? O que seria isso aqui, né? O DO é a distância do objeto até o espelho, até o vértice do espelho, né? O DI é a distância da imagem. Depende de onde que você é, né? Em São Paulo, a galera costuma usar muito P e P linha, né? Aqui a gente usa DI e DO em Minas, né? Mas é só uma questão de notação. O que é o DO, pessoal? O objeto está aqui. Essa distância que eu quero, né? Até o espelho, né? A, beleza? Menos um raio. A menos R. O meu DO vale A menos R. E o meu DI? Essa distânciazinha aqui, ó. Da imagem até o espelho. Esse cara é R menos o B. Tirei o B fora. R menos B. Vamos colocar aqui, ó. R menos B. E o foco, né, pessoal? O foco aqui é o raio. Beleza? Então, F é igual a R. De acordo ou não? Então, ótica geométrica. Beleza. A gente vai jogar nessa ponta aqui. 1 sobre F é 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Aí você tem que tomar uns cuidados, hein? A ótica tem esse negócio aí, né? Aquela convenção de sinais. Então, cuidado, porque é um espelho convenso. Então, beleza. O foco dele, a medida, é igual a R. Mas para eu jogar nessa pontinha, ele tem que entrar negativo. Lembra disso? O espelho convexo tem foco negativo. Isso aí tem que tomar cuidado mesmo. Essa imagem, pessoal, o espelho convexo só faz imagem virtual, né? E essa aqui também está óbvia de ver. Ela está ali dentro do espelho. É uma imagem virtual. Se é uma imagem virtual, o DI também tem que entrar negativo ali na fórmula. Lembrou? A distância da imagem é o espelho. Então, vamos jogar aqui, ó, 1 sobre R, 1 sobre o foco, né? Então, menos 1 sobre R. Tem que entrar negativo. 1 sobre o DI, R menos B. Lembra que o DI também é negativo, porque é imagem virtual, beleza? E o DOD é o S em positivo. 1 sobre, cadê? A menos R. A menos R. Beleza. Agora é só desenvolver, certo? Então, você vê que a gente chegou direto, de um jeito bem simples, numa equaçãozinha para achar o B. Então, você resolve o dia que você quiser, né? Para aqueles cuja religião não permite os denominadores, né? Vamos sumir com os denominadores. Vamos multiplicar tudo aqui por R, R menos B, A menos R. Vai já subir com tudo, ó. R, R menos B, A menos R. Beleza? Se eu multiplicar esse cara por tudo isso aqui, ó. O que acontece? O R corta, né? Esse R corta, né? Vai ficar R menos B, A menos R. Deixa eu colocar aqui de branco, né? R menos B, A menos R. Se eu já quiser distribuir, colocar esse menos 1 aqui, né? Então, olha só. O R cortou, ficou só isso. Se eu jogar esse menos 1 aqui para dentro, o R menos B vai virar o quê? B menos R, né? Então, vai virar um B menos R. E lá é A menos R. Acompanha uma conta? Beleza. Se eu multiplicar esse membro por esse fator todo, o R menos B corta, beleza? Vai sobrar R, A menos R. Com esse menos aqui, ó. R, o A menos R vira o quê? R menos A. Sim ou não? E se eu multiplicar esse fator, esse membro, né? Pelo fator todo, o A menos R corta, vai ficar R, R menos B. Mais R. R menos B. Então tá, e agora é só desenvolver. Então vamos lá. B vezes A. B vezes menos R, né? Então, menos BR. Menos R vezes A. Então, menos AR. Menos R vezes menos R. Mais R quadrado. E aqui, pessoal? R quadrado. R quadrado. Menos AR. Mais R quadrado. Menos BR. Beleza. E aí? Aí é o que simplifica, hein? Eu tenho menos BR de um lado, menos BR do outro. Soma esse termo aí de dois lados. Cancela. Menos AR de um lado, menos AR de um lado, menos AR de um outro. Também simplifica. Alguma coisa a mais com R quadrado, né? Aqui tem mais R ao quadrado, mais R ao quadrado. Se eu subtrair esse termo de dois lados, corta. Vai sobrar só um R ao quadrado aqui. Ah, então vai sair agora. Olha o que sobrou. Sobrou A vezes B de um lado. A vezes B de um lado. E por outro, R ao quadrado. Ou seja, quem tem seu B aqui? O B é R ao quadrado dividido por A. Então tá aí. A mesma coisa que a gente tinha achado antes, hein? O B é R ao quadrado dividido por A. Olha que legal. Beleza. Aí você pode falar, bom, agora só falta a gente achar a carga. O que é linha? Quanto que ele vai, né? O que a gente tinha achado? É isso aqui. R sobre A vezes Q, né? Negativo. Tá. E aí, como é que fica a analogia da ótica aí agora, hein? Vamos pensar. O que acontece quando eu faço uma imagem, né? Eu tenho um objeto aqui. Quando ele entra lá pra dentro. Beleza. A gente pode usar essa equação, certo? Tem uma outra equação também que a gente pode usar aqui na ótica geométrica. A equação do aumento. O aumento linear transversal. Você lembra disso? O aumento, pessoal, a gente pode calcular assim, ó. O aumento, ele é HI sobre HO. Lembra disso? A altura da imagem dividido por altura do objeto, que é igual a menos DI sobre DO. Vamos calcular dessas duas formas, né? Fazendo essa razão ou essa razão. Esse é o meu aumento. HI sobre HO menos DI sobre DO. DI e DO a gente tem. Mas e a altura? O que seria o análogo aqui? A altura da carga vai mudar? Não faz muito sentido isso aqui, não, né? O negócio é pontual. O análogo, a altura aqui, pessoal, vai ser o valor da carga. Beleza? Então, o que tá mudando aqui, quando a carga entra ali pra dentro, é o módulo, né? Da carga, esse Q linha pode ser menos 2Q, menos 3Q, alguma coisa assim. Então, isso vai ser o análogo da altura, beleza? O aumento linear transversal aqui no fundo tem a ver com o aumento da carga. O fator de aumento da carga. Então, no lugar de HI sobre HO, a gente vai inserir o seguinte termo. HI seria a altura da imagem. No nosso caso aqui é o quê? É Q linha, beleza? E o HO seria a altura do objeto, ou seja, a carga do objeto. Q linha sobre Q. Beleza? Então, a continha é essa. Q linha sobre Q é igual a menos DI sobre DO. Se a gente fizer, tem que bater. Vamos fazer isso aí, então? Então, se liga só. Vamos colocar... Deixa eu ver. Eu vou desmanchar ali o que a gente faz aqui em cima. Vou desmanchar só esse termo aqui, já funciona, vai, gente, né? Então, ó. Deixa eu separar aqui, ó. Então, minha conta é Q linha sobre Q, ou seja, HI sobre HO é menos DI sobre DO. O DI é esse cara, só que negativo. Lembra? Aqui eu não tinha inserido não, né? Aqui eu já inseri negativo. Então, deixa eu colocar o sinalzinho aqui, ó. Tem um menos aqui, beleza? Quando eu multiplicar isso aqui por menos 1, esse menos some. Vai ficar só R menos B. Então, vai ficar R menos B. E eu embaixo o DO. O DO é A menos R. A menos R. Então, isso aqui vai ser R menos B. O B a gente achou, beleza? R menos B. Então, isso aqui é R menos R ao quadrado sobre A. Então, menos R ao quadrado sobre A. Qualquer amanha, já coloca tudo na mesma base, né? Então, multiplica esse cara aqui por A em cima e embaixo, né? R é A sobre A. A sobre A dá 1. Ficou tudo na mesma base. Tudo isso sobre A menos R. Então, fica assim, ó. Q' sobre Q. Aqui eu estou na mesma base. Coloco quem é em evidência lá, hein, galera? Posso colocar em evidência o R. Aqui vai ficar A menos R. Se eu colocar em evidência lá o R, aqui sobra A. Aqui sobra menos R. Tudo isso está dividido por A, beleza? E eu tinha o fator A menos R lá embaixo. A menos R lá embaixo. Então, está aí, ó. Simplifica isso. Q' sobre Q é R sobre A. Então, pessoal, o Q' é Q vezes R sobre A. R sobre A vezes Q. Mas eu já sei que o Q' é negativo, né? Então, está aí. É que eu não coloquei o sinal dele, mas está aí o meu Q'. Então, essa é a minha resposta. Menos R sobre A vezes Q. Pode ser? Sacou a ideia? Você pode até sacar também. Se você quiser desenvolver ainda mais essa analogia, esse Q' aqui é um HI. O HI, né, a altura da imagem virtual é negativa mesmo. Então, aquele fator negativo também aparece pela ótica. Conclusão, então, turma. Achei o mesmo B. O mesmo Q'. Fechou. Alocalizei a carga de imagem. Sei quem que ela é, onde que ela está. Calculo a força entre carga de imagem e essa carga. E eu vou ter a força que a esfera condutora aterrada faz na minha carguinha. Fechou, turma? Sacou a analogia? Legal, né? Comenta aí o que você achou. Tamo junto aí, pessoal. Valeu pela atenção e até a próxima aula.